Música Já lavei louça na plancha, foi assim que comecei, num hotel. Comecei a tirar o meu curso de hotelaria com 15 anos. Tirei o meu curso superior também na escola do Estoril e acabei aos 21. Entretanto, com 18 comecei a trabalhar em vários hotéis. Fui ao Japão durante 6 meses, voltei do Japão, estive nas Ilhas da Madeira a trabalhar. Viajei um bocadinho pelo mundo para conhecer várias cozinhas e várias culturas gastronómicas, neste caso. E trabalhei em vários restaurantes japoneses cá em Portugal. Sou chefe executivo do grupo Sushi Café desde 2005. É um grupo com 11 restaurantes, em que eu participo praticamente em todos. Eu ainda vou montar e criar mais conceitos para o grupo Sushi Café, se tudo correr bem. O que eu acho que daí a Lisboa, o meu cunho pessoal e o do Sushi Café é um sushi moderno, contemporâneo, sem ser sushi de fusão mal feita. Coisas boas que as pessoas possam comer e acho que é isso. A partir disso foi criado também outros restaurantes de outras pessoas que nos, entre aspas, copiam. Acabamos por orientar muito o que é feito hoje em dia. Aqui no Avenida, especificamente, estamos a fazer uma cozinha em que se funde, não ingredientes, mas várias culturas gastronómicas. Por exemplo, temos pratos em que três países podem estar representados no mesmo. Comi um sashimizinho toro, barriga de atum, sem problema. Gosto de comer de manhã para ver se o peixe está realmente fresco. Gosto de comida tradicional portuguesa. Quando estou de férias, experimento vários restaurantes modernos, de conceito e tudo isso. Normalmente, quando não estou de férias, que é a maior parte do ano, vou a restaurantes de comida portuguesa típica. As Colunas, que é um restaurante de caça. David a Buraca, que é um bom restaurante de comida típica portuguesa. Zé Pinto, Panças, são tudo nomes de quem faz dieta ou não. Zé Pinto, Panças, são tudo nomes de quem faz dieta ou não.